O ex-presidente da República, Michel Temer, foi absolvido pela Justiça Federal da acusação de crimes em contratos da eletronuclear. A Tiara Castilho chega agora com mais informações pra gente. Tiara, é com você. Boa noite, Jordevaia, a todos. A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros sete réus no processo aberto a partir das investigações da Operação Radioatividade em 2019. Naquela época, Temer chegou a ser preso em São Paulo por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Só que ele deixou a prisão dias depois, mas a investigação continuou durante todo esse tempo. A Procuradoria-Geral da República apontou indícios de fraude em contratos firmados entre a eletronuclear e outras empresas para um projeto de engenharia na usina nuclear de Angra 3. De acordo com a denúncia, houve um direcionamento do negócio em troca de ao menos R$ 1 milhão em propina, paga entre 2013 e 2014 a Michel Temer, que na época era vice-presidente, ao então ministro Moreira Franco e também presidente da eletronuclear. A decisão de encerrar a ação é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Ele considerou a denúncia genérica e baseada exclusivamente na delação do sócio de uma das empresas. Segundo Bastos, os investigadores se limitaram a descrever crimes sem nada efetivamente provarem. Então, essa ação penal por suposta corrupção e lavagem de dinheiro está encerrada. Eu volto com você.